Em 1943, acontece a Conferência de Teirã. Em 1944, a reunião de Bretton Woods. Em 1945, a Conferência de Yalta, a Conferência de Posta da Anha, a destruição de Hiroshima e de Nagasaki. Em 1946, explosões de bombas nucleares em Bikini, discurso de Churchill em Fulton. Acordo de São Pedro. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e Inglaterra tiveram um aliado muito importante na luta contra a Alemanha. O governo comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra repudiavam o comunismo, mas para vencer a Alemanha, eles necessitavam das forças militares soviéticas. O Exército Vermelho, assim, o Exército Vermelho, né, que eram as forças militares soviéticas. Assim, durante a guerra, os três países se tornaram aliados. Em 1943, na Conferência de Teirã, no Irã, e no início de 1945, na Conferência de Yalta, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, e o líder da União Soviética, o Joseph Stalin, conversaram sobre o futuro da Europa após a guerra. Nas duas reuniões, eles chegaram a vários acordos, como a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e a divisão da Alemanha em quatro áreas, né, a soviética, a inglesa, a francesa e a estadunidense. Stalin exigiu que os países do leste europeu, Bulgária, Romênia, Polônia, Hungria e Tchecoslováquia tivessem governos favoráveis à União Soviética. Roosevelt e Churchill concordaram. Ao final da guerra na Europa, ocorreu uma terceira reunião, a Conferência de Posta da Alemanha. O primeiro-ministro inglês, Victor Churchill, e o novo presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, não se mostravam dispostos a cumprir os acordos anteriores. Eles não queriam que os países do leste europeu ficassem sob a influência soviética. Dias depois do encontro em Posta da Alemanha, os Estados Unidos lançaram uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Stalin compreendeu que milhões de soldados do Exército Vermelho pouco valiam diante do poder vassalador das bombas atômicas. Mesmo assim, não cedeu. O Exército Vermelho já ocupava o leste europeu e a parte oriental da Alemanha. Toda região permaneceria sob o controle da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Segunda Guerra Mundial terminara, mas outra começava, a Guerra Fria. Em 4 de fevereiro de 1945, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, o presidente estadunidense, o Franklin Roosevelt e o líder soviético Joseph Stalin se reuniram na cidade de Yalta. Então, para Stalin, os países da Europa Oriental formariam uma barreira para defender a União Soviética de um ataque vindo da Europa Ocidental caso uma nova guerra ocorresse. Então, houve declarações de guerra. O Stuart Churchill, em 1946, usou uma expressão que ficou muito conhecida. Uma cortina de ferro abateu-se sobre o continente. Essa referência à Europa, ele criticava a dominação soviética sobre o leste europeu e países aprisionados em uma cortina de ferro. Também era uma crítica ao comunismo. Mas o discurso mais duro contra a União Soviética, o comunismo, foi proferido pelo presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, um ano depois. O discurso ficou conhecido como Doutrina Truman. Para ele, o mundo estava dividido em dois sistemas que abrangiam aspectos políticos, econômicos, sociais e ideológicos divergentes. Foi nesse contexto internacional que teve início a chamada Guerra Fria. Era uma guerra política e ideológica, mas sem o calor das armas. Cada lado se autoelogiava e criticava o outro. O documento, o Harry Truman, falou o Congresso dos Estados Unidos em março de 1947. Para Harry Truman, o mundo estava dividido em dois sistemas políticos. Observe como o presidente estadunidense se posicionou diante do Congresso dos Estados Unidos em um discurso proferido no dia 5 de março de 1947. No presente momento da história mundial, é provável que cada nação tenha de escolher entre modos alternativos de vida. E tal escolha tem sido bem frequente. O modo de vida é baseado na vontade da maioria e é caracterizado por instituições livres, governo representativo, eleições livres, garantias de liberdade para os indivíduos, liberdade de expressão e de religião e liberdade para evitar a opressão política. O segundo sistema de vida se baseia na vontade de uma minoria que se opõe à maioria pela força. Ela implica em terror e opressão, controle da imprensa e do rádio, eleições fabricadas e supressão de liberdade pessoal. Então, esse trecho do discurso do presidente estadunidense qualifica dois modos de vida com que o mundo está dividido. Qual desses modos de vida que é o melhor? No papel ou na fala, um parece ser muito melhor do que o outro, mas às vezes nem sempre é. Alguns aspectos do capitalismo são extremamente tensos também. Claro que também a opressão que existia, de fato, no universo comunista era extremamente complicada. O turma tinha isenção para fazer essas avaliações, será? Ou será que ele estava ideologicamente comprometido? Então, é isso aí. Ficam essas questões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dão like e não curtiu, dão deslike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.